Eu trabalho há 27 anos. Entrei através de um concurso e eles precisavam de alguém que diagramasse o jornal, o diário oficial. Eu acho que todo ser humano tem um pouco de dificuldade para o desconhecido. O medo de saber se vai ou não aprender, se vai desenvolver satisfatoriamente ou não. Mas eu nunca disse que eu não iria fazer. E além do mais, todo mundo precisa trabalhar. Desde que você tente pelo menos fazer o máximo de você mesma, então eu me propus, eu falei, não, se eu posso ajudar, vamos fazer. Hoje eu já não trabalho mais como diagramadora. Então hoje eu pego os processos digitais e envio para as meninas no computador que elas pegam esses processos e montam, porque hoje o jornal não é mais impresso, é só na internet. Então elas diagramam o jornal e colocam na internet para qualquer pessoa poder ver. E além disso, ainda tem um resquício aí de diagramação. Vai, eu monto uma página de crianças desaparecidas. Eu obedeço um horário de trabalho de seis horas. E isso foi muito bom porque eu pude educar as minhas filhas, ter tempo com elas. E eu pude construir amizades. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai funcionar melhor, né? Basta que cada um faça a sua parte.